Núvulo A CIDADE NO BRASIL 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 Não tudo sabe o barco Masheu Koba, Masheu Koba Oi! Tomre Kaze, ué! Música! Daniela Teno Jaza Paneu Manitia, Daniela Teno Fujira Marcio, Azizia Alô, Bel Jaze Aí se costa E valeu, e valeu 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 E valeu E valeu, 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 e valeu, e valeu E valeu, e valeu